E aí galera do YouTube, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. E galera, hoje estamos aqui na rua, minha irmã tá com a gente, dá um salve, Bia. E a gente vai no parque hoje, galera, com a minha avó. Minha avó simplesmente chamou a gente do nada pra ir no parque, né não, amor? Isso aí. E a gente tá indo. Logo de começo do vídeo, peço pra vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo, comentar, que é muito importante o que vocês acham no canal. Também seguir a gente no Instagram, que vai estar passando aqui na tela. E a gente tá indo ali agora na casa da minha mãe, que a Bia vai se trocar. A gente já se trocou, estamos arrumadinhos. Vai vestir um tênis, na verdade. A gente vai fazer uma caminhada, né, no parque. Exatamente. Então precisa de um tênis, senão vai machucar o pé. E é isso, e vocês vão vendo o que vai acontecer, a gente vai mostrando pra vocês. Talvez o meu primo Felipe vá, se ele já estiver lá, se ele não estiver, infelizmente vai ter que ficar. A gente vai comprar uma, duas horas, já é duas horas. É verdade. Então a gente já tá meio que atrasada. Na verdade, a gente nem sabe se a gente tá aí, a gente não vai, gente. Mas a gente tá gravando, porque ficou marcado pra ir. Mas a gente já já volta, mostrando tudo pra vocês, então... É, o Felipe não vai, gente. Ele não tava aí. A musiquinha pra dar direita autoral. A Bia colocou o tênis dela já, né, Bia? É. E a gente deu uma enrolada pra ver se o Felipe chegava, mas ele não chegou. Felizmente, felizmente. Aí ele chega agora. E aí, a minha avó já tá pressando a gente, porque ela falou que o sol tá indo embora e que ela não vai à noite. Então a gente tá indo, tentar gravar um pouquinho do caminho. Isso aí, quando chegar lá, a gente mostra o máximo possível pra vocês. Então, aguardem. Gente, acabamos de chegar aqui no parque. Tamo aqui no estacionamento, né, ainda. Não entramos. Mas chegamos, né? Sim, gente. E aí, a primeira vista, bonita? Eu vim aqui, calma. Eu sou toda igual. É um parque, né? Então, mas a gente vai mostrar tudo que puder, porque aqui tem várias coisinhas, né, não, amor? É. Então fica aí de olho, mas já chegamos. Aqui tá a Bia e a minha avó unidas. E nós aqui, unidas também. Ó, galera. Tamo aqui no parque. O parque é assim. Ele tá lotado. E, ó, bem ali na frente tem brinquedo pra as crianças brincar. Aqui tem quadra, que tem gente jogando bola bem lá, ó. Aqui também tem. Nossa, tá lotado. E hoje é feriado, né? E dia de Corpus Christi. Acho que é assim que fala, Corpus Christi. Sei lá, alguma coisa assim. Sem faltar com respeito, claro. E é isso. E a gente vai mostrando pra vocês o rolê. Mas o parque é assim. Ele é bem bonito. E ele também é bem grande. O pessoal jogando bola aqui na quadra. Aqui do lado tem outra, que o pessoal tá jogando tênis. É tênis isso o nome, não, amor? É, pessoal. Ó, que bonito, gente. O pessoal jogando. Lá tem outra, ó. Lá tem outra. O pessoal jogando bola, mas essa daqui é gramadinha. Ó, que legal. É legal, né? Mas, enfim. E aqui o pessoal caminhando. O pessoal jogando bola, mas essa daqui é pra vocês. O pessoal jogando bola, mas essa daqui é pra vocês. Tá bem cheio aqui hoje, né? E aí, né? Olha, é verdade. É muito bonito. E o Marcelo já quer pegar muda, só que não pode. É proibido. Mas tá sendo um passeio Muito agradável Família Era pro meu primo ter vindo Mas ele ficou enrolando E aí não veio, né Felipe Fazer o que, né Pichinha de caminhada, galerinha Olha que coisa mais bonita Ali é onde eu mostrei no começo do vídeo Ali a avenida, sabe É bem ali E aí nós estamos andando aqui Tem caminho pra cá Tem caminho pra cá E é isso O pessoal corre aqui, sabe Olha o pessoal caminhando Ali é o banheiro Feminino, masculino Pra trocar criança e tal As árvores, muitas árvores Tudo bem legal Pessoal andando Mais pessoas andando E nós andando também Olha galera, agora é uma parte muito bonita do parque Uma parte dos lagos O pessoal até pula Acho que nem pode fazer isso Tem umas rampas ali em cima Acho que dá pra ver direitinho Olha que bonito Lá embaixo tem outro Uma parte Aqui no final do ano, galera O pessoal, eles Faz aqueles encontros de água Dançantes Sei lá como é o nome daquilo Vou andando e falando com vocês Porque o pessoal já tá lá na frente Eles fazem aqueles negócios de água que dança Com luz e tal Olha, bem bonito E esse parque ele é enorme E o pessoal tá andando E eu tô aqui seguindo eles Porque eles não querem gravar muito Minha avó e a Bia não estão acostumadas O Marcelo tá querendo aproveitar o passeio E eu tô tendo que registrar tudo pra vocês Porque ele tá lá e ele nem lembra do YouTube Mas é isso Agora que a gente vai chegar no maiorzão E eu já volto Calma aí Aqui exatamente nessa parte aqui É onde acontece o encontro das águas Não liga pro povo não Tá ali Aí eles fazem aqueles negócios De jogo de luz e tal Aqui também É bem bonito Agora não Agora é um negócio normalzinho, né Mas é muito bonito mesmo assim E é isso Pessoal, ficamos aqui um pouquinho Tiramos umas fotos Vimos o lago Muito legal Agora a gente tá indo conhecer o resto do parque Gente, as crianças quase caem ali dentro da água agora há pouco Elas tão correndo Que nem uns doidos Criança, né? Isso, a gente já foi assim Se bobeássemos até hoje Vocês viram no vídeo do aniversário que nós Mas enfim, gente Estamos aqui Isso aqui é jambo Ah, isso aqui é jambo? Sim Olha, gente Eu quis vir aqui nessa parte do parque Porque ela tem os negócios de cachorro Olha, tipo Olha que legal Olha o pessoal brincando com os cachorros Tem esses negócios do cachorro pular Tem aquele negócio ali E é mó legal Tem cachorro com o pessoal ali, ó Brincando com as crianças E é muito legal, né? E o pessoal foi embora e me largou Eu não sei onde tá eles não Cadê eles? Olha eles lá, ó Ai, gente Agora eu sentei aqui Uma vibezinha Laguinho Tem uma garça bem ali, pessoal Olha ela Gente Uma coisa bem americana Você tá na meia do rio Olhando Tipo filme, sabe? E você, Bia? O que você tá achando? Ele quer aquele bicho lá É, ele quer levar a garça embora Olha lá a garça, gente Gente, eu quero levar todos os cachorros aqui Tipo a Iazinho, né? Eu adoro cachorro Então Não tiver condição Eu vou fazer uma unificação Com o pé ali Mas só isso Tá vendo, né, pessoal? E é isso Tamo aproveitando aqui agora Ó, vamos botar os pés Coloca os pés Tem uma foto também Aí, gente Olha que chique Olha, gente A garça veio aqui Bem do nosso lado De uma foto Só pra gravar ela Olha E ela tá aqui, ó O Marcel quer chamar a garça Olha, gente Que bonitinha Será que ela vai voar? Olha as finuras das patas dela Olha Olha de perto E ela tá aqui do lado, ó, gente Tá bem Bem do ladinho Será que eu consigo chegar do lado dela, gente? Será que eu tento? Vai, vai Não dá, gente Ela vai voar Olha, gente Ela voou Que bonitinha Foi lá pro outro lado Olha lá embaixo Gente, fica só observando Ali tem uma tartaruga Eu não sei se ela vai aparecer Ela tá bem ali Vai, senhor Olha lá, olha lá Olha aqui Ela apareceu Ela tá vindo no lago aqui Olha Primeiro a gente mostrou lá a garça Agora a gente mostra Olha lá Ela aparece um pouquinho Aí ela some Aí, ó Será que ela vai vir aqui, gente? Querida Se fosse no interior Eu ia comer Oi, senhora tartaruga Oi, tudo bom? Você não vai me morder, não, né? Olha, gente Que bonitinha Olha, galera Agora nós estamos na ponte Ah, uma garça preta agora Será que aquilo é uma garça? Sei lá Que é aquilo É um bichinho E ali é a ponte Olha lá Tem umas tartaruguinhas também Eu acho que é tartaruga Eu não sei Mas A gente vai passar pela ponte também Gente, eu falei que a gente ia andar na ponte Agora a gente tá aqui Mostra a ponte Olha, pessoal Tá cheio de gente aqui E ela movimenta Ela é muito engraçada Porque ela fica movimentando Mas é bem legal Mas eu só vim aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês O Marcelo não quer falar nada Tô com vergonha, gente Tá cheio de gente É vídeo de youtuber, querido Não pode ter vergonha Assim eu fico com menos vergonha, gente Com a caminha traseira me gravando Eu fico com vergonha Mas enfim Agora eu acho que a gente já tá indo Né? É, eu acho que já É Ali que fica a ponte Bem legal Batemos umas fotos lá Não sei se vai ficar boa Porém A gente bateu umas fotinhos Agora eu acho que nós já tá indo Já caminhamos praticamente o parque inteiro, né? Uhum Isso aí Que é grande É, gente É bem grande E é bastante cheio de árvore aqui Gente Não sei se o Gustavo filmou Mas tinha uma tartaruga Que tava indo na nossa direção, né? É verdade Eu acho que eu filmei um pouquinho, irmão Se eu não filmei Eu deixo foto aí pra vocês É, gente Vocês vão ver Nossa, ela tá muito bonitinha Tinha umas fotinhas Né? Aproveitamos E é isso, gente Agora estamos chegando aqui No meio do mato Agora tomam Indo em direção Acho que já é o carro Não sei Enfim, né? Estão vendo aí Ai, pessoal Olha isso Eles abrem Olha esse negocinho de Não sei lá o que é isso Aqui é o que eu tava falando Aqui é um restaurante Cantina Restaurante É, mas não tem mais Fechou as plantas Que pandemia, né? É Nunca mais abriu Ah, seria bem legal, né? É Olha esse tronco Que grande Bárbara Caiu, coitada É, gente Vamos batendo foto ali Então a gente não vai Sintom meter na foto Se fosse a gente A gente ia ficar muito puto Ia Olha, gente Estão igual Queria ter uma câmera Mas enfim Gente, estamos saindo do parque aqui agora Indo embora O rolê foi muito bom Gostou? Adorei, gente Nossa, muito lindo aqui Estava muito cheio Mas pra cá tem que pegar trem pra mim Mas enfim, pessoal, né? Caminhamos Fazemos foto Foi muito bom Foi um dia de lazer E em casa a gente encerra o vídeo, tá bom? Né? É, a gente talvez grave mal Porque eu não sei Mas até já já Gente, pra quem achou que o rolê tinha acabado Sabe onde a gente tá, gente? No Carrefour Mas essa vez não é pra compra não, gente Minha avó que está uma sorvete Fomos convidados pra tomar uma caixinha Pois é E a gente veio aqui Que é mais ou menos perto do parque E vamos Era caminho, né? Então Aí eu resolvi gravar pra vocês, né? Pra vocês verem também Olha, gente Que delícia Cadê o da Bia? A Bia já tá até acabando E a gente vai E depois aí A gente vai pra casa de vez, né? É, gente Daqui a pouco a gente só vai terminar de comer Se tá em algum canto E pra casa É, a gente entrou aqui no mercado só pra comer mesmo Gente Chegamos em casa Finalmente Já se passaram algumas horas Já tá até de noite Dá pra ver na janela, né? Olha quem tá aqui em casa Eu Felipe O Marcelo Tá aqui fazendo comida Escravo, gente Olha, gente E é isso, gente A gente veio finalizar o vídeo aqui Né? Pera aí Deixa eu segurar a câmera direito aqui, né? Viemos finalizar o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Né não? Né não Se vocês gostaram Anunça pra vocês conferir O Felipe ia com a gente Mas ele chegou atrasado Então eu tenho que ficar gostado Mas enfim, gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau